Mais um sábado chegou, que maravilha! É hora de você reunir a família, aproveitar, cantar belas canções com todos. E não pode faltar as musiquinhas para as crianças também, gente. Eu lembro quando eu tinha os meus pequenos, sempre cantávamos as músicas deles e as nossas músicas também. E também não pode faltar o quê? A nossa história infantil. E hoje eu trouxe uma história muito bonita da Bíblia, que pode ser até que você nem tenha lido essa história, mas fala de uma mulher. Por que você não lê a história de mulheres heroínas, hein? Só esté? Não, tem mais uma mulher heroína dentro da Bíblia, gente? E eu quero contar essa história para você. O nome dela é Débora. Preste atenção. Débora, como eu já disse, é a heroína da nossa história. Débora era uma pessoa muito... Vamos ver se a Débora vai ficar em pé aqui? Ficou. Ela era juíza do povo de Deus. E ela ficava sempre debaixo de uma palmeira, todos os dias ali, sabe para quê? Há muito tempo atrás, aconteceu que o exército de Círa, o comandante Cícera, que comandava o exército do rei Jabim, atacou o povo de Deus e o povo de Deus sofreu muito com isso. Eles tinham 900 carros de guerra. Já pensou o que é isso? É muita coisa para o povo de Deus. E o povo estava aflito, aflito, porque eles viviam ameaçando de guerrear, de guerrear. E todo dia, alguns judeus iam lá, conversavam com Débora para solucionar vários problemas da vida deles. E Débora ajudava cada um. Ela julgava tudo bem certinho, de acordo com a vontade de Deus. E certa vez, Débora chamou Baraque. Baraque foi até lá e falou assim, Pois não, Débora, o que você deseja? Baraque, prepare o nosso exército. Deus mandou uma mensagem para mim. Ela não era profetisa. Ela só foi uma heroína e julgava a situação das pessoas, do povo ali de Deus. Aí ela falou, junte o exército e nós vamos guerrear contra o exército de Jabim. Você está maluca, Débora? Isso é loucura. Mas, se Deus mandou essa mensagem para você, nós vamos confiar e vamos em frente. Mas tem uma coisa, Débora. Você tem que ir comigo. Hum, eu vou. Nossa, uma mulher guerreira. Eu vou sim. Só que tem uma coisa. Nós vamos vencer essa batalha. E os méritos não serão para você, Baraque. Serão para mim, a Débora, a juíza deste povo. Ok, combinado. Vamos então. Reuniram o exército, todo o exército, e foram até o Monte Tabor. E ali eles ficaram lá, acampados, reunidos para o momento exato. Ficaram lá, e quando Cícera, que era o comandante, ficou sabendo que o exército de Baraque estava lá no Monte Tabor, eles falaram, é agora, é agora, nós vamos todos para lá. Acho, 900 carros de guerra, foram todos para lá, todos, 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 todos. Quando chegaram lá embaixo do monte, Baraque ficou sabendo que eles estavam lá embaixo. E o Débora falou assim, agora é o momento, nós iremos descer. Só que aconteceu uma coisa inusitada. Sabe o que aconteceu? Deus fez, olha só, Deus estava à frente do povo. Então, devemos sempre confiar que Deus está à frente de tudo na nossa vida. O povo estava lá, o exército preparado para atacar o exército de Baraque. Quando, de repente, Deus começou a confundir o exército. Eles ficaram confusos, baratinados ali naquele monte. Quando o exército de Baraque aproveitou aquela situação, Deus falou para Débora, é agora, desçam agora. Eles foram, desceram e começaram a lutar e a derrotar todo o exército de Cícera. Venceram a batalha. Débora e Baraque ficaram felizes da vida. Uau! Mas os méritos eram de quem? Em primeiro lugar, os méritos de Deus. Deus estava à frente de tudo aquilo. Débora, eu creio que Débora também tenha lutado muito nessa guerra, pois ela era uma heroína. Ela é considerada na Bíblia uma heroína. Uma mulher que foi à frente, confiou em Deus, assim como Esté. Confiou em Deus e Deus guiou o povo. Venceram a batalha, voltaram para suas casas felizes da vida, pois agora não, não pode ninguém do outro exército. É só o exército do povo de Deus aqui. Foram todos felizes, coloridos, porque a cor traz alegria, e foram felizes para casa. E Débora e Baraque também. É, muita coisa a gente pode aprender nessa história. O quê? Em primeiro lugar, devemos confiar sempre em Deus. Como eu falei, Deus estava à frente com o seu exército. E que exército é esse? São exércitos de anjos, que vão à frente, abrindo o caminho e fazendo com que o povo de Deus prossiga. Mas para isso, nós precisamos confiar. Deus está à frente da minha vida, da sua vida. Problemas podem acontecer, não é mesmo? Às vezes algum amiguinho na escola não gosta de mim, às vezes encrenco com alguém, alguém pega alguma coisa que eu não gostei. Mas saiba de uma coisa, Deus está à frente. E Deus quer o seu melhor em todo momento. Então, primeira coisa, confiar nesse Deus maravilhoso que é o nosso Pai e que está lá no céu esperando por mim e por você. Que Deus te abençoe, seu sábado seja muito feliz e a gente se encontra no próximo programa.